Oi gente, tudo bem? Me chamo Elton, tenho esse perfil bariátrico maratonista e essa é a série Perguntas sobre a Bariática. E a pergunta de hoje é, como é a sua dieta hoje em dia? Bom, minha dieta hoje em dia é normal, normal igual de todo mundo aí, só não é mais normal porque eu sigo uma dieta com o nutricionista em busca de uma performance para a minha corrida, para melhorar meu rendimento na corrida. Mas a minha dieta é como de tudo, nada restrito por parte médica, nada prescrito, então como lá meus ovos pela manhã, minha fruta, o almoço ali em torno de 300, 400 gramas, que aí que é um pouquinho diferencial de muitas pessoas, eu como relativamente reduzido, porém a qualidade e a quantidade de variedade de alimentos, digamos assim, é a mesma igual todo mundo. Acabei de almoçar, mandei uma salada, mandei um queijinho lá com tomate, arroz, feijão, peguei um torresmin para dar uma deslizada de leve na dieta também, uma carninha, uma proteína. Café da tarde, normal, sigo ali uma suplementação, não por causa da bariátrica, mas sim por causa aí da vida de corredor. Eu não tenho que tomar nenhum medicamento, tá, por conta da bariátrica, nem polivitamínico, nem nada nesse sentido, eu tomo por questão da performance do esporte mesmo. À noite também, minha dieta, eu tento seguir aí uma vida normal, né, comer aí uma salada, um arroz, um ovo, uma sardinha, um peixe e tudo mais. Final de semana também, tenho a minha deslizada, normal, tomo lá meu açaí com algum adicional, quem não gosta, né, como a minha pizza, quando tem um churrasquinho, normal, tudo isso em quantidades reduzidas. Por quê? Porque teu estômago não suporta? Eu não sei, eu acho que hoje em dia até suporta, mas por questão mental mesmo, já me acostumei, já entrei numa rotina aí de comer menos e não tentar levar uma vida aí sem voltar à obesidade, né, eu acho que o grande medo aí e frustração também de quem faz uma cirurgia, de quem passa por um procedimento tão grande e luta tanto pra isso é voltar à obesidade, beleza? Então, respondendo a pergunta, hoje a minha alimentação é normal.